E aí pessoal, tudo certinho? Da notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta E claro, todos vocês, nossos queridos inscritos Que estão e que continuam conosco Aqui no Fabiano Cavalari Muito obrigado por tudo, muito obrigado por me suportarem Continuamos aí com as nossas fichas Nossos rascunhos Bem, essa informação, com certeza Bom, claro, agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta Me perdoem, já era para ter sido passado Só que como já tinha feito muito vídeo Muito assunto e já não tinha mais concentração Para pensar muito, talvez Muito tarde, precisando descansar Assunto sério Então ficou, acho que para o momento certo Já para o fim de semana mesmo Então é o seguinte Eu creio que talvez muitos de vocês estão sabendo Pelo WhatsApp, pois segundo Se ouve falar aí De pessoas mais próximas, talvez Da gente Pessoas mais próximas da gente No caso Talvez no caso de formação Porém, já é praticamente certo A grande mídia aberta Televisionada Rádio, jornal, revista e tal Não fala, por sinal Mas, pelo visto Deve ser verdade Porque tem até um link junto Até coloquei aqui Aquele link Divulgado com as cidades Então Tem até um link Mostrando cada estado do Brasil Que vai ter Então é uma manifestação Então vamos lá Deixa eu pegar aqui No próximo domingo Dia 8 de dezembro de 2019 Segundo foi divulgado No particular No WhatsApp Eu recebi Acho que foi ontem Me parece que no começo da tarde Eu não anotei aqui Perdão Por sinal Que eu me lembro é isso Então vamos lá Vamos a notícia Que no próximo domingo Dia 8 de dezembro de 2019 Várias cidades aí Pelo Brasil Devem se manifestar Para que a prisão Após segunda instância Todo aquele rolo Essa história aí De que Tem que ser para todo mundo Para políticos corruptos também E patati patatá Não só para o cidadão comum e tal Que é muito justo Tinha que ser mesmo Então é uma manifestação Para que a prisão Após segunda instância Seja aprovada em 2019 Segundo já se sabe Do que E do que já deve ter sido divulgado Para que o Congresso Nacional Assim vote Para que todo Para que todos nesse caso Possam ser presos Todos no caso Como eu já falei Tanto o cidadão civil Que tiver problema Que tiver que ser preso Como político corrupto Para que Então Não tenham privilégios Agora sim Eu anotei Perdão Notícia é que é muita informação Notícia é divulgada No particular Do WhatsApp Às 7 horas e 20 minutos Da manhã Nesta última terça-feira Dia 2 de dezembro de 2019 Aí tem as informações complementares Com certeza Não tendo sido divulgada Pela grande mídia Como eu já falei Então só está sendo divulgado Nas redes sociais Televisão Rádio Jornal Revista Não divulga por sinal O interessante Que não falou O horário Acredito que vai ser De manhã Mas não tem o horário Então eu achei isso estranho Por isso que eu fiquei com medo De dar essa notícia Mas enfim Mas por sinal lá Você clica no link E tem relações de cidades mesmo Está na cara Que vai acontecer E por fim Pedem né Que pedindo Para que as pessoas Para as pessoas Irem De preto Na manifestação Para que as pessoas Vão vestindo preto Olha realmente É válido Só que é como A gente comenta Com os amigos É verdade É duro né Agora tudo que tem Que acontecer de justo O povo tem que ir para a rua Se manifestar Fica difícil né Como é que faz Como é que faz E aí Então o que vocês acham Sobre isso Eu volto já Com mais novidades Segura aí Na bota Uou